Salve família nostálgica, beleza? Hoje vou falar sobre o Mokujin, o lutador que estreou em Tekken 3 para dar um ar mais cômico para o jogo, e no final participou de algumas sequências, spin-offs e outras mídias da série. Então se você pensa que o Mokujin é só um pedaço de madeira que dá socos, vai mudar de ideia quando assistir esse vídeo até o final, tem muita coisa boa vindo aí. Número 1, velho demais. Mokujin é um boneco de treino feito de madeira, esse tipo de boneco é muito usado nos treinos de artes marciais, você já deve ter visto um deles, nem que for em algum filme. E para ser espancado dessa forma, é preciso ser muito resistente, uma madeira muito forte mesmo e duradoura, um tipo de madeira que dura anos. E na história do Mokujin, no jogo, ele foi esculpido num carvalho branco de 2 mil anos de idade. Carvalho branco é uma árvore típica da América do Norte, famosa pela sua cor e por viver em média 600 anos, mas pode se estender aí um pouco mais. Esse carvalho branco é muito resistente ao tempo, talvez não 2 mil anos, mas em tech em tudo é possível. Comparando aí com a vida real, a única coisa que fez bugar na minha mente é que carvalho branco, na verdade, tem a cor cinza e o Mokujin é marrom. Será que esse lutador aí é uma fake news feito de madeira compensada? Acho que não, né? Porque ele bota pra quebrar na série tech. Número 2 Significado do nome O significado da palavra Mokujin não é um nome próprio, não tem uma história obscura por trás, muito menos teorias absurdas de fãs. Mokujin significa literalmente homem de madeira, um personagem feito de madeira. É, um significado bem mais simples do que todos esperavam. E não é só isso, no jogo há também um personagem feito de aço, que se chama Tetsujin, que significa pessoa de ferro, e um personagem dourado, do Tekken Revolution, chamado Kinjin, que significa, adivinhem só, homem dourado. Bom, eu sempre achei que Mokujin fosse o nome oriental, cheio daquelas explicações complexas, mas no final era só uma tradução óbvia mesmo. Número 3 Sem mal, sem vida Dos 2 mil anos de vida de Mokujin, centenas desses anos, ele passou inerte, imóvel, apenas um boneco de madeira mesmo. É só lá de vez em quando que o Mokujin ganha vida e vai para a luta. Na maioria do tempo ele só dorme. Isso acontece porque Mokujin é visto como uma entidade que cuida do planeta Terra e dos seres vivos que nela habitam. E quando a Terra corre algum perigo maior que os homens não conseguirão resolver, Mokujin é despertado para combater esse mal. É como se ele fosse um tipo de último guardião da Terra. Quando tudo der errado, esse cepo de madeira aí aparece para resolver a parada. Ou seja, Mokujin só desperta quando há um mal maior sobre a Terra. Talvez esse fato explique por que o lutador não apareceu como personagem jogável em Tekken 4, porque o chefe do jogo, o Rei Hashimishima, não é um demônio, e são os poderes malignos que os demônios possuem que trazem Mokujin de volta à vida. Em vez disso, em Tekken 4, ele foi substituído por Combot, uma versão robótica dele. É, até que ficou legal esse lutador metálico. Mais nada substitui nosso querido pedaço de lenha viciado em games. Número 4, Peça de Museu Com 2 mil anos de existência, Mokujin é considerado uma relíquia do passado, e como tal, foi exibido por muito tempo em um museu como objeto de arte. Isso pode ser confirmado em Tekken 5 em uma de suas cutscenes. Lá vemos o personagem sendo carregado por funcionários do museu, e ficou em exibição lá por muitos anos, até um dia ser despertado para combater o mal. Nesse dia, o deus da luta capirotesco lá, trouxe um intenso mal sobre o mundo, e acabou despertando Mokujin, já que ele só desperta quando há um mal no mundo. Então, o lutador de madeira deixou o museu para ajudar aí os lutadores a combater esse mal. Depois de derrotou, tudo certinho, zeramos o jogo, Mokujin voltou a dormir e foi devolvido ao museu. Coitado, né? Só foi usado, rapaz. E mais raro que ver o Mokujin no museu, é ver ele acordado, né? Eita bicho que dorme. Número 5, Origem Cinematográfica Já sabemos que Mokujin é um tipo de homem de madeira, feito para treinamento de artes marciais. Porém, essa aparência específica aí, com luvas na mão e tudo mais, foi inspirada num filme de 1976, estrelado por Jack Chan. Esse filme de baixo orçamento ficou conhecido aqui no ocidente como Shaolin Olden Man, e mostra o protagonista Jack Chan e várias cenas de lutas em inúmeros ambientes. E em um desses ambientes, é um corredor com 108 Mokujins, vamos dizer assim, né? 108 homens de madeira, sincronizados, para bater em qualquer um que tentasse cumprir esse desafio, tentasse passar por aquele caminho. A não ser que ele fosse um mestre nas artes marciais. Essa cena do filme foi que inspirou a criação do personagem Mokujin na série Tech. Bem legal, né? Inclusive, existe uma referência a isso no jogo Tekken Tag Tournament 2, onde a pose de vitória de Mokujin é a mesma da vitória do Lei, o lutador inspirado no Jack Chan. Se você pensar bem ao pé da letra mesmo, Mokujin foi um dos treinadores do Jack Chan, lá nos anos 70. Número 6, Final Exclusivo Muita gente acha que Mokujin não é um personagem tão importante assim na série Tekken, só que isso não se aplica aos criadores do game. Eles viam, sim, grande importância nele, tanto que escolheram o lutador para sempre ter um final diferenciado em comparação aos outros lutadores. Mokujin é o único personagem da série com o final em live action, ou seja, tudo que aparece nas cenas são cenários da vida real. Bom, tudo não, né? Com exceção aí dos personagens. Imagine só o Mokujin na vida real, seria bem bizarro. Isso acontece no final de Tekken 3 e em Tag Tournament 2. Tekken 3 tudo acontece em uma floresta da vida real. Em Tag Tournament 2 tudo acontece na empresa Nanko. São fotos reais da empresa mesmo. Eu achei que esses dois finais aí se encaixaram bem com a proposta do personagem, que era trazer um ar mais cômico para o jogo. E como sempre, ele finaliza levando um soco da namorada. Número 7, Um Cara de Família Com base no interlúdio de Mokujin e Roger Jr. e no final de Tekken 3, podemos concluir que ele tem filhos. É isso mesmo, Mokujin é papai. Essa já era uma dúvida que eu tinha, e muitos tinham, né? Desde o final de Tekken 3, quando Mokujin vai buscar água para sua namorada, e quando ele volta acaba encontrando duas crianças, que são da mesma espécie que ele, jogando um arcade ali no meio da floresta. E larga a água para trás e começa a jogar com eles. Nessa época, não sabia-se se eram seus filhos, ou só personagens aleatórios, jogando videogame. Bizzarramente no meio da floresta, né? Até que no interlúdio de Tekken 5 Resurrection, uma conversa entre ele e Roger Jr., confirma que sim, é a versão dos filhos. Ele é papai. Interlúdio, para quem não sabe, são aquelas pequenas cutscenes entre uma luta e outra. Geralmente acontecem uma ou duas frases e depois o pau começa a torar. E em uma dessas cenas, Mokujin pergunta a Roger onde estão seus filhos, e Roger diz que não faz ideia onde eles estão. Isso confirma totalmente que Mokujin tem filhos, e que provavelmente são os mesmos lá do final de Tekken 3. Esse Mokujin é danado, hein? Passou a maior parte da vida dormindo, quando acorda é só para lutar contra o mal, e ainda sobe um tempinho para ter filhos. Esse é pau para toda obra, hein? Como você já deve ter reparado, Mokujin não diz nenhuma palavra, ele apenas emite sons de madeira batendo. Mas nada disso é novidade para ninguém, né? Muito menos para os jogadores de Tekken. A questão é, como as pessoas entendem o que ele diz? Na verdade, Mokujin conversa com as pessoas por telepatia, a comunicação através da mente. Por isso todos o entendem, inclusive ele conversa com os animais. Todos os bichos entendem o que ele fala e até respondem ele. E esse som de madeira aí que todo mundo ouve é só um símbolo, um simbolismo mesmo do que ele fala, pois Mokujin é telepata. O cara é brabo mesmo, hein? E tem gente que acha que ele é apenas um objeto de treino. Número 9. Marca nas costas. Quem aí já se perguntou que símbolo é esse nas costas do Mokujin e o que ele significa? Bom, eu me perguntei e descobri a resposta. Essa marca esculpida diretamente na madeira do lutador é um kanji japonês e significa algo como verdadeiro, justo, correto. Qualquer uma dessas três palavras é o que significa esse símbolo. Exatamente o que o Mokujin é, verdadeiro, justo e correto. Porém, kanji japonês é famoso por ter vários significados, até dezenas de significados. Então, além dessas três palavras, existem várias outras possibilidades de interpretação. Eu escolhi essas três, verdadeiro, justo e correto, porque eu achei bem adequado a personagem, bem a cara do Mokujin. Eu só acrescentaria também mulherengo, pois isso o Mokujin é com certeza. Número 10. Garoto Propaganda No Japão, existe uma bebida esportiva bem famosa chamada Poker Sweet e continua famosa até hoje, desde os anos 80, por causa de seus comerciais super criativos. E em um desses comerciais, apareceu um garoto propaganda estilo Mokujin. É, ele não foi citado oficialmente com esse nome, mas é só olhar para os detalhes aí, não tem como negar. Inclusive, aquele galho na cabeça dele com uma folha nascendo. É o Mokujin, com certeza. Um Mokujin da Deep Web, mas ainda assim um Mokujin. Essa propaganda é bem desconhecida aqui no Brasil e foi tão difícil de encontrar que eu acho que é desconhecido até no Japão também. Porém, é bem interessante, né? Alguém lembrou do Mokujin na hora de criar esse comercial. E tão desconhecido e difícil de encontrar foram as informações aí para fazer esse vídeo. Nem sempre tem muita coisa interessante sobre um personagem específico. Além das coisas banais e técnicas convencionais que todo mundo já sabe. Mas acredito que Mokujin se saiu muito bem nesse vídeo. Espero que você tenha gostado dessas 10 curiosidades sobre ele. Esse comercial aí do Poker Sweet vai fechar o nosso vídeo com chave de ouro. É isso aí! Mais um vídeo da série Tec finalizado. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo se puder. E isso vai ajudar demais o canal. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de assistir os outros vídeos da série. Tem uma playlist aí na tela. É só clicar e ver todos os outros vídeos. Beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui!